Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 18 de março, agora na Espanha, 20h49 no Brasil, 16h49 da tarde. Gente, a BTC hoje ficou pesadinha porque o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, contra euros, libras, esterlinas e ienes, acabou respirando, chegou a tocar aqui na MM200, mas provavelmente não vai conseguir superar a MM200, que ela se comporta como um poderoso suporte, mas também como uma brutal resistência. É bem provável que mesmo que o DXY volte a estressar essa LTB que está alincando essa série de topos descendentes, ele faria um pullbackzinho aqui na altura da MM200, que é essa linha magenta aqui, que na extensão está exatamente em 103.2, o patamar atual. A gente provavelmente vai fazer um pullback se na quarta-feira o Banco Central norte-americano sinalizar uma queda na taxa básica de juros, isso aqui vai tombar junto com um eventual aumento na taxa básica de juros pelo Banco Central japonês. Isso aqui vai tombar porque aí o dólar vai perder força, o iene vai ganhar força, mas se vier algum fato que eventualmente estremeça o mundo trade-fi, a gente provavelmente vai travar aqui no patamar de 103,60 e a BTC voltaria a estressar essa LTA que está formando a aresta inferior da nossa cunha acumulacional, tanto no diário quanto nos 6 horas. Então é muitíssimo provável que o DXY amanhã forme um pullback e a BTC dê uma respirada, mas no curto prazo a tendência é que o DXY volte a estressar a aresta, a base dessa cunha triangularizada de acumulação. No gráfico de 6 horas, a BTC está exatamente no patamar da VWAP mensal, a gente está acumulando numa cunha que tem por centro gravitacional a própria VWAP mensal, na verdade a gente está formando uma subfigura triangularizada nesse momento. No diário a gente está desenhando um doji fortemente engolfado pelo corpo real vendedor de ontem, esse doji ficou boa parte do dia comprador, agora ficou levemente vendedor, depois de 1, 2, 3, 4, 5 dos vendedores, está na hora da BTC voltar a estressar a LTB que está formando a aresta superior dessa subfigura de acumulação aqui no diário, lá no patamar de 72,500, talvez 72,550. No mensal nada mudou, segue o game a BTC numa bela tendência de alta que vai levá-la a 100 mil dólares. Muitas altcoins ligaram o Banzai para BTC, que é o caso da Vax, que está subindo quase 9%, chegou a subir mais de 11% a 63,29. Solana, que ficou boa parte do dia acima de 200 dólares, ou seja, no curto, no médio e no longo prazo, a tendência para a BTC é de alta, apesar de alguns cavaleiros do apocalipse pontificarem exatamente o contrário. Mas aí vai da análise de cada um de vocês. Na Seara Fática, depois eu vou falar da geopolítica, mais um gigante de Wall Street, o banco Standard Chartered, afirmou que o preço-alvo para a BTC até o final de 2024 é 150 mil dólares e até o final de 2025, 250 mil dólares. Agora, os gigantes de Wall Street estão dando os seus respectivos prognósticos e mais um recorde de recursos em direção aos ETFs de BTC no mercado à vista. Semana passada, uma entrada líquida de 2,9 bi, que superou a da semana anterior 2,7 bi. Enfim, e o CZ, o fundador da Binance, que foi afastado do comando da maior CFAI do mundo, no bojo de um grande acordo com a promotoria norte-americana, pagou mais de 4 bilhões de dólares no bojo desse acordo, agora anunciou um novo projeto, ele já antecipou que não há nenhum token criptográfico envolvido nesse projeto, justamente para as pessoas não caírem em golpes. É um projeto educacional voltado ao mundo, à indústria criptográfica e à tecnologia blockchain, também, mas que não vai ofertar tokens, nem ofertar captação de recursos, ou seja, é um projeto educacional que ele vai tocar com o dinheiro do bolso dele, não deu maiores detalhes, mas enfim, ele afirmou isso na plataforma X. O CZ, na minha leitura, é o cara do mundo cripto nos últimos 4 anos, já que ele criou a maior ponte entre o mundo fiat soberano, as divisas estatais soberanas, e a criptografia pagou um preço e está pagando um preço muito alto, teve que fazer esse acordo, pagou mais de 4 bi, está com a sua liberdade restrita, ele não pode sair dos Estados Unidos, está pagando um preço muito alto, mas foi ele, o CZ, que pavimentou esse caminho totalmente esburacado, esse lamaçal que virou uma autopista asfaltada graças a ele. Ele é o cara do mundo cripto nos últimos 4 anos. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, as ações da Alphabet Google caminham para o melhor dia desse ano, depois que a Apple anunciou os mecanismos de buscas via interface de inteligência artificial do Google Gemini. Nesse momento, as ações da Alphabet Google subindo 4,43%, e militares chineses e a própria mídia estatal chinesa criticaram os Estados Unidos após a reportagem da Reuters dando conta de que uma rede de satélites e espiões operados pela Space X estão a serviço das agências de inteligência americanas em desfavor de chineses e russos. E o Joe Biden, o presidente norte-americano, alertou o Benjamin Netanyahu de Israel sobre as consequências de uma incursão a Rafa por terra, porque poderia ser um grande massacre e iniciar mais um drama humanitário maior ainda do que o sul da faixa de Gaza estaria vivendo. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. A BTC aqui no diário segue acumulando. Muito provavelmente, esse 2G de hoje foi o último candle vendedor dessa pernada corretiva. Agora a gente deve devolver uma pernada impulsiva em direção à aresta superior, lá no patamar de 72,400, 72,500. Vai ficar pesadinha até quarta-feira. Só vai explodir em direção a 100 mil dólares depois da ata do Fed, depois da reunião do Fed na quarta-feira. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.